Seguir, em São de Vida Nós aprendemos com Deus, com as Escrituras Sagradas E com o nosso amado pastor presidente A diferença está em que alguns servos têm uma responsabilidade maior Ajudando o nosso pastor no trabalho do Senhor Então, é muito bom estar à disposição de Deus Do nosso pastor, do reino de Deus, da igreja, do Senhor Jesus Cristo Servindo naquilo que Deus tem confiado Entendemos que isso é uma chamada de Deus Então, não é de quem corre, não é de quem quer É de quem Deus se compadece Ele confia os talentos necessários para a execução deste trabalho E nós estamos cooperando com o nosso pastor Como presbítero da igreja Responsáveis naquilo que nos é confiado Que é apto para ensinar Essa é uma atribuição do presbítero da igreja Que é ensinar a palavra de Deus Procurar conduzir o rebanho do Senhor Nos trilhos da sua palavra Sempre recebendo a orientação do nosso pastor E reproduzindo como temos aprendido com Ele Amém Mas o Senhor não nasceu presbítero? Não nasceu O Senhor é pernando o cão? Nasceu aqui em Pernambuco mesmo? Em que cidade? Quantos irmãos ao todo? O que o pai e a mamãe faziam? Fique à vontade Pois bem Na verdade o meu pai teve um primeiro casamento De onde vieram três filhos Mas esse casamento não pôde ir adiante Então meu pai conheceu a minha mãe Ela casou-se com ele Teve essa responsabilidade de criar os três primeiros filhos Ainda eram muito novos E teve mais três do qual eu vim Então são quatro rapazes comigo E duas moças E alguns já são crentes Já servem a Deus A princípio eu comecei sozinho O Senhor foi o primeiro a ser alcançado Isso, isso E essa minha conversão Quando adolescente eu tinha amigos E até parentes Tenho até parentes que são evangélicos Mas eu não nasci num lar evangélico Foi numa conversa entre amigos Que me falaram do evangelho Isso foi em que cidade? Isso, na cidade de Catim Eu sou natural da cidade de Catim Nessa época Até antes do Senhor conhecer Jesus O Senhor era bastante evangelizado? Havia um grupo que estava sempre chegando ao Senhor E falando do amor, da graça do Senhor, de Jesus? Pois bem Como eu disse a princípio Os meus amigos me falavam Falaram E disseram da volta de Jesus E quem não estivesse preparado Ia ficar E aquilo a princípio Me trouxe uma sombra muito grande Eu fiquei temeroso E eu posso observar Que é interessante Que desde criança Que eu tenho uma sede muito grande Pelas coisas de Deus Acredito que Quando eu comecei a ouvir o evangelho Pela boca dos meus amigos Juntando com esse apetite Pelas coisas espirituais Eu fui despertado Até que fui fazer uma visita O meu pai enfrentou Ele vivia do comércio Trabalhava no mercado público Mas Houve uma decadência No comércio Houve uma dificuldade E nós tínhamos um irmão Que já residia em Vitória De Santo Antão E ele disse Da prosperidade Daquela cidade Nos informou Nos informou Sobre as possibilidades De emprego E como nós já estávamos Com a idade Que podíamos ingressar No mercado de trabalho Então A princípio Veio um dos meus irmãos Para estar junto Com esse irmão Que já estava lá E depois Já estava casado Estabelecido E aí Também devido A As oportunidades Que havia nessa cidade Eu também vim E aí Fiquei No ano de 97 Aproximadamente Eu cheguei em Vitória De Santo Antão Foi bastante difícil Deixar a minha terra natal Eu saí de lá Os 15 anos Então Foi uma dificuldade Os amigos Toda uma história Construída Mas aí Quando eu cheguei Em Vitória De 97 A 2001 Foi em 2001 No dia 21 de janeiro Que eu decidi Seguir a Jesus A gente queria Mais pormenores Desse dia 21 de janeiro O que foi que aconteceu Como que foi Esse encontro Com o Senhor Jesus Como eu disse Ao princípio Ficaram marcas No meu coração Das experiências Que quando Adolescente Frequentei a igreja E ouvi As palavras Aquelas palavras Mensagens poderosas E não se pode dizer Que não fica Algo Fica algo Quem está afastado Do evangelho Por certo Testifica disso Fica alguma coisa Lá dentro Embora a pessoa Depois passe a ver É uma sedência Isso Fica lá Presente E vez por outra Vem uma lembrança Vem uma saudade Então Vinha essa lembrança E quando eu cheguei Dizé significa Preservado das águas O Senhor O Senhor O Senhor me preservou Dos males do mundo Acredito que um projeto O projeto que ele já tinha Na minha vida Ele me separou Como ele disse a Jeremias Desde o ventre materno Te santifiquei Então o Senhor Então o Senhor já vinha me preparando Porque ele tinha interesse Na minha vida Além de me salvar Um projeto Uma obra específica E eu fiz uma coisa inusitada Eu nunca tinha feito isso Eu sempre devido a formação Fui uma pessoa muito regrada Muito educada Tive uma formação Bem preparada pelos meus pais Mas cheguei a ir a um carnaval E quero contar isso Que é bastante interessante Que estava no meio Daquela barulhada toda Isso é uma vitória Vitória já E eu estava ali no meio De uma multidão muito grande Correndo atrás De um trio elétrico E me lembro Quando vi um jovem Ele inalou Uma substância tóxica Drogas E caiu Perto dos meus pés E quando eu olhei Para aquela circunstância Assim, eu olhei para aquele jovem Uma voz Entrou lá dentro Do cordão de isolamento Onde eu estava No meio daquele barulho Eu pude ouvir a voz Do Espírito Santo Dizendo assim Eu não te criei Para viver em um ambiente Como esse Eu não te formei para isso E ali o carnaval Perdeu o sentido para mim E aí começou a trazer A minha memória As palavras que eu ouvi Na adolescência Dos cultos Das mensagens E aí eu peguei Os meus sapatos Coloquei nas mãos E fui para casa Desiludido com o mundo Eu me sentia Um peixe fora d'água Eu entendi que O que eu queria mesmo O mundo não podia me dar Então Ninguém me forçou Ninguém me empurrou Ninguém me pressionou Por decidir A seguir a Jesus Foi uma decisão Provocada pelo Espírito Santo E eu tomei essa decisão No dia 21 de janeiro De 2001 Como já disse Cheguei para uma amiga Trabalhava comigo Que já era evangélica E disse Olha domingo Eu quero ir para a igreja Eu quero receber a Jesus Como noção Já fui decidido Já fui decidido Durante o dia O Espírito Santo Fez a faxina Cedei de músicas Saculares E outras coisas Deu para outras pessoas Eu joguei Deu fora Sequer dei as pessoas E me livrei De muitas coisas Rasguei muitas coisas Também Fiz uma trouxa Assim E me livrei Daquilo ali E a noite Eu fui praticamente Só para confessar Mas essa decisão No coração Amado No coração mesmo Que maravilha Lembra da mensagem Lembra da palavra Específica Daquela noite Mais ou menos Eu já estava tão ansioso Que eu fizesse o convite Logo Que aí Eu já fui Fui o único Na noite Que se decidiu Para Jesus Mas eu senti Uma paz Muito grande Indescritível Foi o único Foi o único Naquele dia Chegou Teve vergonha De estar sozinho Ali na frente Não 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 tive Essa decisão Foi uma coisa De Deus Meu coração E eu fui decidido De casa mesmo Já estava esperando Só o momento Que ele fosse fazer O convite Para ir à frente E com a mão levantada Abriu meu coração Para o Senhor E foi isso que aconteceu Eu entrei Minha vida a Jesus Talvez algumas pessoas Que estejam nos ouvindo agora Estão também dizendo Bom Eu era como o senhor Irmão Eu nunca bebia Eu nunca fumei E eu me sinto bem Assim como eu sou É preciso mesmo Essa decisão Houve diferença Do antigo Marcelo Para agora O Marcelo A partir do dia 21 De janeiro De janeiro Houve uma diferença Entre aquele Marcelo E esse Marcelo Agora Com certeza Não rossino Porque existem males Que passam Da nossa vista Nós pensamos Que apenas alguns males São males E que outros Não são males Assim como Nicodemus Que era aparentemente justo Jesus disse a ele É necessário Você nascer de novo Então Por mais que eu me afastasse De alguns pecados Eu não podia me afastar Da tendência pecaminosa Na qual nós já nascemos com ela Então eu sentia Essa necessidade De salvação E atendi Esse Esse anseio da alma Porque a alma Anseia por Deus Jesus é chamado No livro de Agê De desejado Das nações Então Indiretamente Nós desejamos ele Embora não o conheçamos E as vezes A gente tenta preencher Com outra coisa Até que se conheça ele E aí se sacia Realmente A sede Que há dentro da alma Então a partir daí Novas atitudes Eles começaram a acontecer Claro que a gente Não está falando aqui De mágica Hoje você Você está Em uma determinada situação Amanhã Amanhã tudo muda O que aconteceu Para que Se solidificasse O reino de Deus Dentro de você Quais foram os caminhos Que você trilhou Pois bem Eu sempre Fui muito criterioso Na escolha das amizades E até Mesmo No meio cristão Sempre procurei Pessoas que fossem Mais espirituais Que tivessem Um apego Maior A Bíblia Ao culto de oração E isso me ajudou Bastante Eu tive Graças a Deus Tanto rapazes Como moças Na mocidade Na qual eu fiz parte Na congregação Em Saldanha da Gama Vitória de Santo Antão E ali Nós tínhamos Uma consagração Nos domingos Pela manhã Foi nessas consagrações Que o Senhor Foi trabalhando Me libertando De algumas coisas Que eu precisava Ser liberto Vencendo A carne E eu E fui orando Buscando Já fui me interagindo Pelo batismo Com o Espírito Santo Admirava bastante Era muito ansioso Querendo logo Ser batizado Com o Espírito Santo E isso aconteceu Um ano e três meses Depois da minha conversão Inclusive Foi a irmã Judite Quem estava Pregando no dia Lá no congresso Em Vitória de Santo Antão Na época O gestor Era o pastor Pedro Lins Que está com o Senhor Que é o pai Do evangelista Jônatas Lins Que é o pastor Setorial Do Serinhaém E ela estava Ministrando E ela fez O apelo Assim Para quem Quisesse ser batizado Com o Espírito Santo Viesse à frente Convidou E ela disse Uma coisa interessante Ela disse assim Olha Faça um teste Uma prova Peça um sinal A Deus Se você tem Essa chamada Que você sente No coração Peça para ele Confirmar Ele batizando E eu tinha ainda Alguns questionamentos Sobre o que Deus queria Depois da salvação Para a minha vida Eu aproveitei Aquele momento E disse assim Senhor Se tu tens Essa chamada Comigo Aí eu disse No meu coração Na palavra Então me batiza Hoje Com o teu Espírito Aí fui à frente E vi Algumas pessoas Sendo batizadas Pensei que não seria É normal Da nossa fragilidade Mas aí eu orei Já era bem introspectivo Nesse momento Há muitas pessoas Que imaginam Que o batismo Com o Espírito Santo É pura emoção É uma imitação As pessoas estão De fato Apenas Reproduzindo Aquilo que ouviram De outras Mas não dava Para ser assim Com o senhor Em virtude Até da sua própria Conduta intelectual Foi de fato Algo Extraordinário Acima ou além Daquilo que A mente Pode trazer Para uma pessoa Não? Com certeza E é interessante Destacar No meu coração Que eu tive a experiência Testifiquei Que falei Línguas estranhas Mas na natureza humana Frágil Eu pensei Será que eu aprendi? Isso não acontece Só comigo Acontece com outras pessoas Será que eu aprendi? Como assim? Parece-me que Na hora veio uma dúvida Será que realmente Eu falei Línguas? Será que eu Ouvindo as pessoas Falarem Aprendi a falar E aí eu passei Mais ou menos Uns 15 dias Nesse conflito interior Mas aí pedi Uma confirmação Que é o que Toda pessoa Que é batizada Deve pedir Se há alguma dúvida E aí com 15 dias Aproximadamente O senhor me renovou E aí de fato Todas as dúvidas Foram dissolvidas No caso é legítimo Você chegar e dizer Senhor Eu não quero ter dúvidas Com relação a isso Com certeza Não tem problema Não tem problema E Deus entende isso Claro Deus quer que a gente Realmente tem uma experiência Logítima Não uma experiência Vamos dizer Reproduzida Porque ouvimos Alguma pessoa falar Ele quer que não haja Resquício de dúvida Amém Muito bem 20 anos de idade Cheio da graça de Deus Assim Uma experiência Que abre novos horizontes Você está ávido Quer Quer aprender de tudo Não é verdade A gente quer Se alimentar Comer uma Comer um verdadeiro Banquete Em alguns instantes Em alguns segundos Só que não dá pra isso Vontade Desejo De repente Já ter um casamento Com uma serva de Deus Como foi esse primeiro período Na igreja Com essas expectativas De jovem Com toda essa situação De ministério Eu não sei se o senhor Trabalhava na época ou não Como é que estava Toda essa situação Pois bem Senhor Assim que fui batizado Até antes mesmo Comecei a me envolver Na obra da campanha evangelizadora Nós tínhamos uma campanha Na quinta-feira Que era Nas casas Dos irmãos Culto em ações de graças Que eu aproveitava Para evangelizar E eu fazia parte Dessa campanha Na sexta-feira Que era no sinal de trânsito Enquanto os carros Paravam no sinal Nós entregávamos literatura No sábado Que era uma cruzada Também realizada em bairro Todo sábado? Todo sábado Então era quinta Sexta Sábado Domingo É o dia todo Escola dominical Campanha tarde Culto a noite Então a gente foi se envolvendo E aí me perguntaram O que é que você faz? Você prega? Você canta? E aí eu disse Olha, pregar é muito difícil Eu imagino que seja muito difícil Ir lá pra frente Sem ter alguma coisa assim Previamente preparada E depender Exclusivamente do Senhor Então eu acho que Eu podia me sair Com mais facilidade Pra cantar Porque ainda que eu esquecesse Eu podia levar a letra E podia na hora ler E aí aconteceu Que eu comprei O primeiro playback Eu me lembro ainda Como hoje De um cantor E me identifiquei Bastante com ele O timbre da voz Ao ponto das pessoas Começarem a me apelidar Me chamando Daquele cantor Só que até lá Vai a cidade de Vitória E aí sempre De vez por outra Quando me dava Uma oportunidade Eu cantava Nesses eventos Cruzados Mas eu sentia Muito fortemente No meu coração Que Deus queria Algo comigo na palavra E eu me lembro E eu me lembro Como hoje Ainda hoje Eu faço isso Eu não tinha Uma mesinha Uma escrivaninha Pra ler E havia uma certa Dificuldade também Em casa Pessoas não evangélicas E eu procurava Evangelizar com a minha vida Procurei sempre Com o meu estilo de vida Mostrar o evangelho Tá aí uma situação Pra gente trazer Pro nosso telespectador também Há muitas pessoas Que realmente São sozinhas em casa Como servos de Deus Como evangelizar Trazer aquela palavra Ou falar Só quando solicitado Ou com o testemunho Como ser amável Continuar amando a família Mas ao mesmo tempo Tendo a preocupação De levar o evangelho A cada um deles Pai, mãe, irmãos Enfim Isso é se constituir Uma tarefa muito difícil É preciso que a pessoa Que faça por isso Peça muita sabedoria a Deus Para que possa ganhar Os seus parentes Para Cristo Eu me lembro Que minha mãe Ficou muito grata A Deus Ela ficou muito feliz Porque viu Que os meus outros irmãos Eles bebiam Viviam Uma vida Que trazia algumas dores De cabeça Para ela Para o pai Nosso pai E quando ela viu Eu me converter Que ela viu os frutos Ela começou A admirar Ela começou A se alegrar E dizer Olha É diferente É diferente Então Eu comecei a dar prazer A minha mãe Prazer Com o meu estilo De vida É claro que há Uma resistência Por parte dos outros Eles se incomodam Porque você não faz O que eles fazem Há chacotas É normal Que isso aconteça Mas aí sempre bem equilibrado As chacotas até Fortalecem você Não tem aquele efeito negativo Pelo contrário Até fortalece você Puxa vida Estou sendo Está acontecendo comigo O que aconteceu com os apóstolos Isso E Jesus mandou Alegra-se Alegra-vos Quando vos injuriarem Tudo mal Disserem contra a voz Mentindo Então Eu passei por isso também Era dificultoso orar Como eu já era Batizado com o Espírito Santo Eu tinha que orar Acompanhado com um micro-system Com uma música Um hino Porque aí Quando eu me alegrava Eu aumentava O som Pra eu não ouvir As línguas estranhas Porque eles não entendiam O que era isso Então eu lia a Bíblia Numa tábuazinha Que mãe eu usava Pra passar ferro Na tábua de passar ferro? Era Ali era a minha escrivaninha Muito bom E apesar de estar Exercendo assim O louvor Cantando Eu sentia esse desejo Pra palavra Aí Eu lia E escrevia no caderninho Já os temas Separava os textos E não havia expectativa Pra palavra Sim Não havia oportunidades Quando alguém me via Associava já Eu louvor Porque tinha me visto louvando Inclusive Às vezes Que eu Tentei falar Alguma coisa Não saiu Não fui bem sucedido Não Foi uma experiência Até amargosa E numa delas Eu até disse Não prego Eu entendo que Deus Não me chamou pra isso Mas eu dizia Mas eu dizia isso Com a mente Mas dentro do meu ser Ardia O desejo Pela palavra E eu aproveitava Minhas férias No trabalho Trabalhava em que? Eu trabalhei em farmácia Trabalhei em gráfica Trabalhei em diversos setores Escola de cursos profissionalizantes Escola técnica Então foram muitos trabalhos E eu usava os 30 dias de folga Pra círculo de oração Leitura da Bíblia Minha folga era essa Eu queria entender mais a Bíblia Eu comprava livros Que eu tinha explicando Versículo por versículo Aí abria a Bíblia Ia lendo o livro Bíblia e livro E anotando E isso Deus já estava me preparando Já estava abrindo Meu entendimento Às escrituras Mas Bíblia Se isso Já era algo raro Naquela época Em que as pessoas Eram mais exigidas Com relação à leitura Hoje está Muito mais raro Não acha? Com certeza Infelizmente A Bíblia é muito admirada Mas pouco lida E pouco praticada Ela não é tão lida E praticada Quanto é admirada Ela é mais admirada Do que lida E praticada Mas nós devemos Amar a Bíblia sagrada Há alguns jovens Que chegam para mim Depois de algumas ministrações E dizem assim Me indique um livro Aí eu digo A Bíblia Claro que eu não sou contra Livros que ajudam Ao entendimento das escrituras Mas eu entendo Que em questão De prioridades A Bíblia deve Ocupar O primeiro lugar Mesmo porque os bons livros Têm de estar baseados Na Bíblia Eles pegam Um texto da Bíblia E explicam Então ao invés de eu ir Aos braços do rio Eu posso ir A fonte do rio Que é a Bíblia sagrada Presbítero Nós vamos continuar Nessa conversa Vamos fazer apenas Um rápido intervalo São três minutinhos Nós voltamos em instantes Esse é o lição de vida Aguarda som Muito bem Já estamos de volta Com o programa A lição de vida Aqui pela Rede Brasil E hoje nós estamos recebendo No programa O presbítero Marcelo Pérez Que está nos contando A respeito Da sua tremenda Experiência com Deus Se você quiser Interagir conosco Você pode entrar Na fanpage Da Rede Brasil No Facebook É Rede Brasil TV E o nosso e-mail É o Lição de vida Arroba RBC1 .com.br Estudo junto Sem se dir e sem ti E o nosso endereço postal É Rede Brasil Lição de vida Rua Imperial 1638 São José Recife Ternambuco CEP 50 090 000 Nós estamos esperando Então O seu contato Eu quero mandar um alô Muito especial Mismo Nosso irmão Diel E a sua esposa Seus filhos Diego E Diana O meu querido Josafá Dos taxistas de Cristo Deus abençoe Sua vida Josafá E toda a família E um alô Especial Para o auxiliar Flávio E todos lá E todos lá da praia De pontas de pedra É lá em Boiânia Pernambuco Deus abençoe A vida de cada um de vocês A gente continua então conversando com o presbítero Mansério Pérez Presbítero Então nesse primeiro momento Ainda estava frustrado Pelo menos mentalmente O desejo de pregar o evangelho Mas o coração latejava por isso Arbia muito Aconteceu um divisor de águas na minha vida Uma experiência que eu tenho com Deus Que me marcou completamente Pós salvação É evidente que na escala de valores A salvação é a maior experiência Experiência da libertação Do perdão dos pecados Na vida eterna Mas eu lembro que Em ano de 2004 Num período dos meses Entre outubro e dezembro Eu resolvi Fazer um pacto com Deus E estabelecer Um momento específico de oração Durante o dia Eu lembro-me aproveitando Até numa campanha como esta Que nós estamos agora Que todo o estado de Pernambuco Inclusive o campo missionário Está Separando um dia Uma hora por dia Para estar orando Em prova da escola bíblica De obreiros E outros objetivos Que o nosso pastor Tem estabelecido E eu lembro que Eu disse assim A Deus Deus eu vou colocar o meu nome Eu vou colocar o horário Que eu vou orar De 11h à meia-noite Eu aproveitava até O momento da mensagem Que transmitida pela Rio Brasil Eu assistia lá de Vitória E eu orava nesse intervalo aí Só que eu fiz mais Eu disse assim Senhor eu vou fazer de 11h à 1h Porque de 11h à meia-noite É o propósito E de meia-noite a 1h Que eu quero uma experiência Mais forte contigo É interessante que eu fui Confidenciar esse propósito Que eu fiz com um amigo meu E ele disse Tem cuidado Que geralmente Quem pede as experiências com Deus Tem pessoas que passam Por um sofrimento muito grande E eu na hora Trouxe uma palavra De exortação para ele Eu disse Olha eu não acredito Que todo mundo Que pede experiências com Deus Tem que passar em uma UTI Ou sofrer um acidente Não Existem pessoas que passam Por experiências assim Mas a experiência que eu estou buscando É de uma comunhão mais profunda Eu sentia um ardor Um desejo no meu coração Uma fome Um apetite pelas coisas de Deus Eu já estava mergulhando na palavra E agora eu queria atender A essa voz que me chamava Para um momento De mais intimidade na oração E nós começamos Esse período de oração Não foi fácil Os joelhos falavam muito alto Armando, levanta Não precisa disso tudo Mas eu fazia pequenas vigílias em casa A sós Houve ocasiões que eu fui Até duas, três da manhã De onze da noite E por diante Tendo de trabalhar no outro dia Isso Isso E tirava Fazia essas vigílias Frequentei muito O circo de oração Na parte da manhã Que é aquele período de oração Que inclusive é pouco frequentado Eu ia muito Via aquelas senhoras mais idosas Algumas com o rosto no chão E eu ia lá E tobei o joelho também E comecei buscando a Deus E no começo Os céus pareciam de bronze Mas a voz me impedia a buscar a Deus E eu lembro que Entre novembro e dezembro Em uma ocasião Que orando Em casa A minha família Desde quando você começou? Isso Foi de outubro a dezembro Então passou outubro Novembro Setembro a dezembro Setembro a dezembro Setembro a dezembro Quando chegou mais ou menos Na metade de novembro Aí o céu abriu Eu lembro Como eu disse já a princípio Que eu orava com um sonzinho Microassistim do lado E Minha família ainda não evangélica E eu estava de joelhos E eu me lembro Nútil da mente A porta do meu quarto fechada E eu vi quando Eu percebi Quando entrou uma brisa Um vento Dentro do meu quarto Eu sequer abri os olhos Eu tive até um receio Um medo de abrir os olhos Para ver o que era Mas fiquei quietinho No meu canto E aquela brisa Enchei meu quarto Enchei meu coração E assim Eu não tinha facilidade De falar em línguas estranhas Não Eu não tinha o hábito De falar assim Com frequência Só quando o culto Era bastante fervoroso Até porque Eu não tinha o dom De variedade de línguas E naquele momento Quando eu falei Jesus Aí eu recebi O dom de variedade de línguas Glória a Deus E eu me lembro Que eu passei Umas três horas Sorando A brisa estranha Me levantei Melhor dizendo Tudo lavado De suor E eu não Pra mim foi algo novo Inusitado Eu não acreditava Que aquilo estava acontecendo Com a brisa De escada de Jacó Foi realmente E o melhor de tudo É que aquilo foi O ponto inicial Não foi uma experiência Isolada Não foi uma experiência isolada Eu buscava Uma intimidade Mais profunda Com o Espírito Santo De Deus E eu acredito Que ele encontrou No meu coração Um ambiente Onde ele podia Fazer isso que ele fez E a partir E a partir dessa experiência Eu digo ao senhor Irmão Rossano E aos irmãos Que estão assistindo Este programa Que minha vida Ela deu um giro Completamente Uma mudança Totalmente Diferente Uma experiência Um patamar Espiritual Muito mais amplo Eu passei A ver Deus De uma forma Diferente As vezes a gente Vê Deus Como um ser Transcendente Apenas Que está acima Da nossa compreensão Que parece Que está muito distante Faltava me conhecer Deus imunente Que existe perto De nós Pessoal Isso E eu passei A desfrutar Desse relacionamento Novo Com o Espírito Santo E aí Todas as vezes Que eu dobrava os joelhos Não precisava muito Para alcançar O que eu queria Quando eu dobrava os joelhos Já vinha aquele rio De águas verdes Que brotava De dentro Para fora E aí Nas duas horas E eu até dizia Senhor Mas orando em lindas Estranho Esse tempo todinho Mas ainda que eu Não entendesse Com a mente Eu entendia Que eu estava falando Como o meu pai Eu disse Que o que ora Em espírito Ora bem E orar em espírito Eu orar em línguas estranhas E eu me lembro De uma ocasião Que Deus queria Me dar mais E eu estava assistindo A uma pregação Uma mensagem E lembro Eu já era gravado Não era ao vivo Essa mensagem E eu lembro Quando o programa No cassetezinho Já era DVD Já era DVD Aí o mensageiro Ele parou assim E disse Olha Deus te escolheu Para pregar a palavra E ele vai te dar Um sinal ainda hoje E essa mensagem Já era gravada Mas Eu senti como se fosse Aquela mensagem Para mim E eu me alegrei Na hora Estava com dois amigos Falei em línguas estranhas Assistindo essa mensagem E corri para casa Porque eu entendia Que esse sinal Que ele tinha dito Seria para hoje E aí quando Eu fui para casa Que dobrei os joelhos Não deu tempo De falar Jesus Quando eu dobrei O Senhor me deu O dom de profecia O quarto da minha casa E ele me deu Uma experiência Tão fora do comum Que ele me usou Para mim mesmo Eu nunca tinha Tido uma experiência Como esta E eu me lembro Que o Senhor Tanto deu o dom De profecia Como me usou Em interpretação De línguas Eu orava Em línguas estranhas E ao mesmo tempo Eu sabia O que estava dizendo Eu entendia Em português O que eu estava dizendo E o Senhor Disse assim a mim Daqui a um ano Você vai se auxiliar E trabalha Porque eu escolhi Você para a minha obra Glória a Deus E disse Você não prega E sente dificuldade De pregar Mas eu faço contigo Feito a ofício Com Jeremias Eis que ponho As minhas palavras Na tua boca E ele me lembra Que naquela dimensão Espiritual muito forte A minha mão Veio literalmente Nos meus lábios E tocou E eu chorava muito Porque Deus também Falou das lutas Que eu passaria Por causa desse chamado E eu passei Praticamente A partir dali Uma semana Me queixando Não passo de uma criança Eu usei Inclusive A argumentação De Jeremias Não tenho condições Não passo de uma criança Mas era muito forte A experiência E a partir dali Deus passou a ser Uma realidade Mais presente Porque comunhão É isso Comunhão é Deus No dia a dia É Deus 24 horas Deus não quer ser Apenas o nosso Deus Nos finais de semana Nos domingos Ou qualquer dia Que seja Deus quer comunhão E comunhão É dia a dia É 24 horas Deus E eu ia pro trabalho Trabalhava Não deixei de trabalhar Mas sentia a presença De Deus Houve ocasiões Que eu estava em oração Que eu sentia Literalmente Uma pessoa Do meu lado Meu lado direito Esquentava Completamente E vez por outra Vinha uma paz Indescritível Uma sensação De frescor De bem estar Um refrigério Tipo quando a gente Chega suado De um ambiente E entra no ar condicionado E vinha aquela Que é tudo Interior E aquelas experiências Foram crescendo Crescendo E de fato Como Deus disse Foi assim Eu comecei a ler a Bíblia E eu sentia Deus me orientando Nas escrituras Olha isso aqui Quer dizer isso aqui Isso aqui Quer dizer isso aqui E um ano depois Realmente No dia 11 de dezembro De 2005 Um ano depois Dessa experiência Eu fui separado Para o trabalho Como o Senhor Havia me dito Ele me mostrou A minha esposa Depois que eu Comecei a ter Essa comunhão Mais entre Eu estava orando E dizendo Senhor Eu tenho esperado Uns dois Três anos Sem ninguém E eu não quero Escolher Sem a tua orientação Eu acredito Que tu tens A pessoa certa Para mim E eu submeto Essa escolha Ao teu Senhor E eu mostre E eu chorei Fui sincero Com Deus E eu me lembro Que me deitei Era muito difícil Sair da igreja E ver os meus colegas Um sair com a namorada Outro também E eu sem ninguém Eu sentia muita dificuldade Me sentia só E eu orava Dizendo Senhor Tu disse Este é Adão Não é bom Que eu não esteja só E aí eu lembro Que eu tive um sonho Eu vi um campo Muito verde E estava eu Neste campo E era uma gama Muito verde O céu branco E eu estava Pegado na mão De uma moça Ela era muito branquinha Menor do que eu Um pouco E vi que ela Não era nem forte Nem mais Nem magrinha Eu podia ver O físico dela Vi o rosto Bem redondo Os cabelos Encaracolados E eu não via O rosto Mas eu via Todo o formato Dela Todo o jeitinho Dela Eu pude ver E me acordei Feliz demais Que parecia Um sonho Muito real E houve uma ocasião Em que eu estava No Tempo Matriz Lá em Vitória E algumas mocidades Foram convidadas Para participar Do culto Culto de estudo Para os jovens E quando eu estava Lá cultuando Eu olhei para Um grupo jovem Que veio da Coab Bela Vista Lá de Vitória E localizei a moça Do jeito que Eu vi no sonho Quando eu a vi Eu disse Esta é a moça Que Deus Havia demonstrado Amém E aí eu procurei Saber quem era ela Por outras pessoas Acerca do seu testemunho Consegui o telefone Dela Não fui de vez Mandei uma mensagem Me identifiquei Que a admiravam E aí Fui fazer uma visita Na congregação Onde ela congregava Nesse tempo Já ministrava A palavra Já comecei Já era auxiliar No trabalho Já estava pregando Mas ela é muito Pudente Apesar de eu ser obreiro Ela sempre muito Criteriosa Inclusive ela não aceitou No começo Ela dizia Que só queria estudar Que não tinha Em momento nenhum A ideia de De amor E para mim Vai casar E os pais dela Cristãos São bem crentes? Não Apenas a mãe Apenas a mãe Mas o pai Super gentileza E eu comecei Visitando a congregação Onde ela congregava E a gente Manteve esse contato E eu esperei Seis meses Esperei Seis meses Você já tinha Convicção Que Deus tinha falado E eu pedi ao Senhor Para falar com ela Ficou só aguardando O momento do Senhor Rebelar para ela Foi E Deus fez isso mesmo Ele falou com ela Eu fiz a minha parte E Deus fez a parte dele E é interessante Que quando a gente Começou a namorar De fato Eu separei um dia Eu ia uma vez Na Samã Na casa dela Porque eu era muito Ocupado na obra Já fui vice-dirigente De mocidade Da matriz Já cooperei Como professor Do discipulado Como professor De jovens Depois fui Assumir uma escola Dominical Depois fui vice-superintendente Das escolas dominicas Lá em Vitória Então eu era Bastante ocupado E eu só ia uma vez Por Samã Na casa dela E eu me lembro Que um dia eu disse Hoje Que eu vou na casa Da irmã Ginaide E eu vou falar Do meu chamado Para ela E eu pensei isso No meu coração Quando eu saí De casa Que cheguei na casa dela Vocês eram apenas amigos Não Já estávamos namorados Já estávamos namorados Tínhamos começado Recentemente Não dávamos 30 dias E eu senti Que era a moça Que Deus tinha me mostrado E disse Vou revelar a minha chamada Porque A minha chamada Também inclui ela Isso Eu preciso da ajuda Dela Da cooperação E quando eu disse A ela assim Eu preciso te contar Uma chamada Que Deus tem na minha vida Aí ela me disse Não precisa me contar Porque Deus já me falou Glória a Deus E eu disse assim Eu duvido Que Deus te falou Mas ela disse Falou Ontem à noite Eu tive um sonho Ela contou o sonho nosso Era a sua chamada Era a chamada Eu estava do seu lado Assim 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 Então Ele foi o primeiro Deus foi na noite Entrou na mente dela Através dos sonhos E revelou Então aquilo ali Foi muito forte Foi muito forte Muito forte E o sonho foi me abençoando Na mensagem Foi me dando entendimento Na palavra E eu fui Já tinha aquele caderninho Onde eu anotava as mensagens Aí chegou um dia Em que me deram Uma oportunidade E aí eu fui Com aquele pé atrás Será que vai ser Como das outras vezes O que Deus falou Realmente Que tinha colocado As palavras Na minha boca Vai acontecer E aí o sonho nos deu entendimento Nós falamos a palavra Abençoou a igreja E o sonho começou a abençoar E abençoar muito na mensagem Em abril o entendimento mesmo Eu pude ver pessoas sendo abençoadas A palavra Quatro anos depois No ano de 2009 Também no finalzinho do ano Fui separado para diácono Para cooperar como diácono Ainda lá em Vitória Em Vitória de Santo Antão E aí Deus foi ampliando Eu me lembro Numa vigília Que eu tive Uma visão Que eu vi Uma porta muito bonita Na minha frente E vi Quando eu Tinha a intenção De abrir essa porta E a voz disse Não precisa E quem vai abrir Sou eu Aí abriu uma porta Abriu outra Abriu outra Abriu outra Abriu outra E eu não via O final das portas Eu só ouvia O barulho dos trincos Abrindo as portas E aí o Senhor disse assim Eu vou Eu vou abençoar O seu ministério Eu vou usar você Na palavra Eu vou abrir Muitas portas E numa dessas vigílias Eu tive Uma visão também Em que eu estava Numa plataforma Pregando E o pastor presidente Estava atrás E eu cheguei Para a moça Que eu namorava Que hoje é minha esposa E disse Olha Deus vai nos levar Para o Recife Então As vezes que eu vim Com os amigos Para congressos aqui Eu vi o pastor E com o Júnior Que no sábado É a grande mensagem Também com ele Sempre ele traz A mensagem do sábado E a gente vinha E eu ficava olhando Para os prédios Assim E os meus amigos diziam Por que tu fica olhando Assim para Recife Eu disse Porque o Senhor Disse que ia me trazer Para cá Eu não sei Em qual desses prédios Eu vou morar Mas eu vou vir para cá Que o Senhor me revelou O Senhor já estava procurando O prédio Já estava querendo saber Qual era Porque o Senhor Havia me dito isso Eu me lembro Numa ocasião Que estava assistindo Uma mensagem Do pastor presidente Transmitida pela Rede Brasil E ele estava dando Uma doutrina Esse dia Ele se emocionou Bastante Falando da obra Dos seus olhos Com a obra Que é característico dele E eu lembro Que ele disse assim Ó Deus Levanta obreiros Para acotar Nessa sala Para me ajudar Nessa hora E as lágrimas Vieram no meu rosto E eu me lembro Que eu encostei a mão Assim no microciste E disse assim Tenha paciência Meu pastor Eu já estou chegando aí Eu já estou chegando Eu estou chegando Para lhe ajudar Glória a Deus E Deus cumpriu Essa palavra Usou outras pessoas Eu lembro de um ciclo De oração Também Onde Uma irmã Já estava no finalzinho Do ciclo de oração Uma irmã Recebeu a oportunidade Para dar uma palavra E ela veio E disse Olha eu Eu ia só deixar um versículo Mas Deus me deu uma mensagem Para este homem Este moço aqui E o que Deus queria falar Sábado Sábado Num sábado Num sábado Numa festa do ciclo de oração Em que ano? No ano de 2012 Foi 2011 Melhor dizendo 2011 Isso foi dito num sábado Então Então um dia depois No domingo Eu estava pregando Em Garanhuns E o pastor presidente Apareceu lá Então ele Realmente Veio Para este evento Um congresso de jovens E imagina como eu fiquei Ele chegou na hora Eu não esperava Já estava na expectativa De pregar Que já gera Um expectativo Um nervosismo Por causa da grande responsabilidade E quando eu olho Chega o pastor presidente E aí eu fiquei Bastante nervoso Mas ele me acabou Chegou E disse Olha eu já fui jovem como você Fique a vontade Para pregar E o Senhor nos ajudou Depois desse encontro Aí o nosso pastor Ele nos convidou Para cooperarmos Aqui no Recife Nós estamos fazendo isso Cooperando com o nosso Amado pastor Com muita alegria Nós agradecemos a ele Pela oportunidade A minha esposa A minha família Tem sido bastante abençoada Através do pastor presidente Ailton José Alves Em rápidas palavras Foi importante também A sua utilização Aqui na Rede Brasil Foi importante para o senhor Como foi importante Para a Rede Brasil Através do senhor A Rede Brasil Poder levar as mensagens A os mais longínquos Inconso Foi um desafio Muito grande Eu posso dizer Que saí dos canaviais Para estar na frente Das câmeras Então O nervosismo É natural O nervosismo Até com aqueles Que são mais experientes Podem testificar disso Mas Eu lembro em Vitória Um dia Que eu estava trabalhando Na escola técnica E eu disse Tinha um canal local lá E eu procurei saber Quanto era Para pagar Para ter um espaço De 30 minutos Para pregar a palavra Mas era muito claro E aí eu disse Isso é coisa da minha cabeça Talvez a visão É muita Mas aí Quando surgiu Essa oportunidade Que o pastor nos confiou A responsabilidade De estarmos Operando no programa Deus Fala Coração Na quarta-feira Então Eu fiquei bastante Apreensivo Mas me lembrei De uma visão Que eu tive Um dia Em que eu estava Numa estrutura Estava Tipo um palante E eu tinha Uma bandeja Na mão E nessa bandeja Havia um pão Que uma hora Eu olhava Era um pão Outra hora Eu olhava E era a Bíblia sagrada E era o pão E era a Bíblia E uma multidão Na minha frente Foi muita Ele dizia Me dá um pedaço Tem a gente Que gritava Eu rava Um por cima Do outro E eu me lembro Que eu estava só Ia de um lado Dava um pedacinho A um E o outro Já gritava de lá E aí Quando eu me encontro De frente Das câmaras Na rede do Brasil Sabendo que Muitas pessoas Tanto no nosso estado Como no Brasil Como fora do Brasil Estão ali Assistindo o programa Deus Fala Coração E sendo alimentadas Pela palavra Eu vejo O cumprimento Desta visão Extraordinária Que Deus Deu Então Deus tem sido Muito gracioso E Deus tem operado Maravilhas Deus tem feito Coisas grandiosas Um dia desses Em oração Após chegar De um culto Bastante abençoado Eu dobrei o joelho E disse Deus Como tu Sendo Deus Podes usar o barro Ele podia usar o ouro A prata Que são elementos Tão caros Mas usa o barro Para que o nome dele Seja glorificado Amém Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito que Com certeza A solução De vida Deveria haver Uma continuação Temos um pouquinho mais De um minuto Dois minutos E eu gostaria Que ainda nesse finalzinho Se tu pudesse trazer Uma palavra De evangelismo Para o nosso telespectador Não que depois Estivesse orando Por ele Fique à vontade Pois bem Deixamos O versículo Base Para este testemunho Que é Tiago capítulo 4 Versículo 8 Chegados a Deus E eles se chegaram a nós E nós podemos Embasar Nossa experiência Pessoal Neste versículo Eu não fui a Deus Em busca de suas bênçãos Eu fui a Deus Em busca de Deus Aleluia E eu tive essa experiência E pude ver Que Deus é melhor Do que as bênçãos Que Ele pode me oferecer E é isso que a gente Quer dizer Isso para você Deus pode me conceder Bênçãos inúmeras Porque o Senhor Faz chover Sobre os justos E os injustos É a graça comum Mas Ele quer Que você tenha Ele na sua vida Vamos orar Em nome de Jesus Querido Deus Nós te louvamos Por essa oportunidade Feliz Que o Senhor Nos conselhe De estarmos No programa Lição de Vida Senhor Este programa Que tem abençoado Tantas pessoas Que agradecemos Pela vida De nosso Mildigno Amado Pastor Presidente Anjo da Igreja Que o Senhor Tem dado esta visão Senhor Tão ímplica Da Tua obra Continue abençoando Ele A irmã Judite Alves Evangelista Tony Campos Senhor Que está cooperando Com o nosso pastor Aqui na Rede Brasil Irmão Rossano Toda a equipe Da Rede Brasil De comunicação Ó Senhor Continue glorificando O Teu nome Te agradeço Continue ajudando Pessoas Curando Restaurando Libertando E que esse testemunho Seja um testemunho Que venha Senhor Empolgar O coração das pessoas A buscarem A Tua face Afim de que vejam A Tua glória Que seja assim No nome do Teu Belito Filho Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém O programa Lição de Vida Chega ao fim Nós queremos agradecer A sua companhia E a presença Do nosso presbítero Marcelo Pérez Nesse dia Que Deus continue Abençoando Muito obrigado por você Fique na maravilhosa Paz do Senhor Jesus E não esqueça O melhor de tudo É que Deus Está conosco E não esqueça E eu me sinto bem Assim como eu sou É preciso mesmo Essa decisão Houve diferença Do antigo Marcelo Para agora O Marcelo A partir do dia 21 De janeiro De janeiro Houve uma diferença Entre aquele Marcelo E esse Marcelo Agora Com certeza Não é um assunto Porque Existem males Que passam Da nossa vista Nós pensamos Que apenas alguns males São males E que outros Não são males Assim como Nicodemus Que era aparentemente Justo Jesus disse a ele É necessário Eu vou nascer de novo Então Por mais que eu me afastasse De alguns pecados Eu não podia me afastar Da tendência Pecaminosa Naquela Nós já nascemos Com ela Então eu sentia Essa necessidade De salvação E atender Esse anseio Da alma Porque a alma Anseia por Deus Jesus é chamado No livro de Agê De desejado Das nações Então Indiretamente Nós desejamos ele Embora não o conheçamos E as vezes A gente tenta Preencher com outra coisa Até que se conheça ele E aí se sacia Realmente A sede Que há dentro Da alma Então a partir daí Novas atitudes Começaram a acontecer Claro que a gente Não está falando aqui De mágica Hoje Você Você está Em uma determinada situação Amanhã Amanhã Tudo muda O que aconteceu Para que Se solidificasse O reino de Deus Dentro de você Quais foram os caminhos Que você trilhou Pois bem Eu sempre Fui muito criterioso Na minha escolha Das amizades E até Mesmo No meio cristão Sempre procurei Pessoas que fossem Mais espirituais Que tivessem Um apego Maior A Bíblia Ao culto de oração E isso me ajudou Bastante Eu tive Graças a Deus Tanto rapazes Como moças Na mocidade Na qual eu fiz parte Na congregação Em Saldanha da Gama Vitória de São Tontão E ali Nós temos Uma consagração Nos domingos Pela manhã Foi nessas consagrações Que o Senhor Foi trabalhando Me libertando De algumas coisas Que eu precisava Ser liberto Vencendo A carne Leu E fui orando Buscando Já fui me interação Pelo batismo Com o Espírito Santo Admirava bastante Era muito Ansioso Querendo Querendo logo Ser batizado Com o Espírito Santo E isso aconteceu Um ano e três meses Depois da minha conversão Inclusive Foi a irmã Judite Que a gente estava Pregando No dia Lá no congresso Em Vitória de São Tontão Na época O gestor Era o pastor Pedro Lins Que está com o Senhor Que é o pai Do evangelista Jônatas Lins Que é o pastor Setorial De Serinha E ela estava Ministrando E ela fez O apelo Assim para quem Quisesse ser batizado Com o Espírito Santo Viesse à frente Convidou E ela disse Uma coisa interessante Ela disse assim Olha Faça um teste Uma prova Peça um sinal A Deus Se você tem Essa chamada Que você sente No coração Peça para ele Confirmar O batismo E eu tinha ainda Alguns questionamentos Sobre o que Deus queria Depois da salvação Para a minha vida E eu aproveitei Aquele momento E disse ao Senhor Senhor Se tu tens Essa chamada Comigo Aí eu disse No meu coração Na palavra Então me batiza Hoje Com teu Espírito Aí fui à frente E vi Algumas pessoas Sendo batizadas Pensei que não seria É normal Dentro da nossa fragilidade Mas aí eu orei Como aquele leproso De Mateus capítulo 8 Se tu quiseres Tu podes Ele disse Se tu podes purificar E eu disse Se tu podes batizar E quando eu disse isso Já me peguei Eu recebi o batismo Com o Espírito Santo E fiquei tão alegre Saí com dor na bochecha Dei Irmã Marcelo Uma coisa interessante O Senhor já era bem Gostava de instrução E já era bem introspectivo Nesse momento Há muitas pessoas Que imaginam Que o batismo Com o Espírito Santo É pura emoção É uma imitação As pessoas estão De fato Apenas Reproduzindo Reproduzindo aquilo Que ouviram De outras Mas Não dava pra ser Assim como o Senhor Em virtude Até da sua própria Conduta intelectual Foi de fato Algo Extraordinário Acima Além daquilo Que a mente Pode trazer Pra uma pessoa Com certeza E é interessante Destacar Meu Rossano Que eu tive a experiência Testifiquei Que falei Línguas estranhas Mas Na natureza humana Frágil Eu pensei Será que eu aprendi Isso não acontece Só comigo Acontece com outras pessoas Será que eu aprendi Como assim Parece-me que Na hora Veio uma dúvida Será que realmente Eu falei Línguas Ou Será que eu Ouvindo as pessoas Falarem Aprendi a falar E aí eu passei Mais ou menos Uns 15 dias Nesse conflito Interior Mas aí pedi Uma confirmação Que é o que Toda pessoa Que é batizada Deve pedir Se há alguma dúvida E aí com 15 dias Aproximadamente O Senhor me renovou E aí de fato Todas as dúvidas Foram dissolvidas No caso é legítimo Você chegar e dizer Senhor Eu não quero ter dúvidas Com relação a isso Não tem problema Não tem problema Deus entende Deus quer que a gente Realmente tenha uma experiência Logítima Não uma experiência Vamos dizer Reproduzida Porque ouvimos Alguma pessoa falar Ele quer que não haja Resquício de Deus Amém Muito bem 20 anos de idade Cheio da graça de Deus Assim Uma experiência Que abre novos horizontes Você está Ávido Quer Aprender de tudo Não é verdade A gente quer Se alimentar Comer uma Comer um verdadeiro Banquete Em alguns instantes Em alguns segundos Só que não dá pra isso Voltar de desejo De repente Já ter um casamento Com uma serva de Deus Como foi esse primeiro período Na igreja Com essas expectativas De jovem Com toda essa situação De ministério Eu não sei se o senhor Trabalhava na época ou não Como é que estava Toda essa situação Conseguir Pensão de Vida Nós aprendemos com Deus Com as escrituras sagradas E com o nosso amado Pastor presidente A diferença está Em que alguns servos Têm uma responsabilidade maior Ajudando o nosso pastor No trabalho do senhor Então É muito bom Estar à disposição De Deus Do nosso pastor Do reino de Deus Da igreja Do senhor Jesus Cristo Servindo naquilo Que Deus tem confiado Entendemos que isso É uma chamada de Deus Então Não é de quem corre Não é de quem quer É de quem Deus se compadece Ele confia os talentos Necessários para a execução Deste trabalho E nós estamos cooperando Com o nosso pastor Como presbítero Da igreja Responsáveis Naquilo que Nos é confiado Que é Apto para ensinar Essa é uma atribuição Do presbítero Da igreja Que é ensinar A palavra de Deus Procurar conduzir O rebanho Do senhor Nos trilhos Da sua palavra Sempre recebendo A orientação Do nosso pastor E reproduzindo Como temos aprendido Com ele Amém Mas o senhor Não nasceu Presbítero Não nasceu O senhor Apermando Cão Nasceu aqui Em Pernambuco Mesmo Em que cidade Quantos irmãos Ao todo O que o pai A mamãe faziam Fique à vontade Pois bem Na verdade Meu pai Ele teve um primeiro Do casamento Do casamento De onde vieram Três filhos Mas esse casamento Não pôde ir adiante Então meu pai Conheceu a minha mãe Ela casou-se com ele Teve essa responsabilidade De criar os três primeiros filhos Ainda eram muito novos E teve mais três Do qual eu vim Então são quatro rapazes Comigo E duas moças E alguns já são crentes Já servem a Deus A princípio eu comecei sozinho O senhor foi primeiro A ser alcançado Isso Isso E essa minha conversão Quando adolescente Eu tinha amigos E até parentes Tenho até parentes Que são evangélicos Mas Eu não nasci Num lar evangélico Foi numa conversa Entre amigos Que me falaram Do evangelho Isso foi em que cidade Na cidade de Catim Eu sou natural Da cidade de Catim Nessa época Até antes do senhor Conhecer Jesus O senhor era bastante evangelizado Havia um grupo Que estava sempre Chegando ao senhor E falando do amor Da graça Do santo de Jesus Pois bem Como eu disse A princípio Os meus amigos Me falavam Falaram E disseram Da volta de Jesus E quem não estivesse preparado Ia ficar E aquilo a princípio Me trouxe uma sombra Muito grande Eu fiquei temeroso E eu posso observar Que é interessante Que desde criança Que eu tenho Uma sede muito grande Pelas coisas de Deus Acredito que Quando eu comecei A ouvir o evangelho Pela boca Dos meus amigos Juntando com esse apetite Pelas coisas espirituais Eu fui despertado Até que fui fazer Uma visita A igreja E comecei a frequentar Mas essa decisão Por seguir a Cristo mesmo Ela veio quando eu já estava Na idade juvenil Aproximadamente 20 anos Mas na adolescência Chegou a A frequentar A escola dominical Cultos Eu frequentei Mas a decisão mesmo De servir fielmente Foi quando eu já estava Em Vitória de São Pontão Nós viemos para Vitória de São Pontão Devido a uma dificuldade financeira Que meu pai enfrentou Ele vivia do comércio Trabalhava no mercado público Mas houve uma decadência No comércio Houve uma dificuldade E nós tínhamos um irmão Que já residia Em Vitória de São Pontão E ele disse Da prosperidade Daquela cidade Nos informou Sobre as possibilidades De emprego E como nós já estávamos Com uma idade Que podíamos engraçar No mercado do trabalho Então A princípio Veio um dos meus irmãos Para estar junto Com esse irmão Que já estava lá E depois Já estava casado Estabelecido E aí Também devido As oportunidades Que havia nessa cidade Eu também vim E aí Fiquei No ano de 97 Aproximadamente Eu cheguei em Vitória de São Pontão Foi bastante difícil Deixar minha terra natal Eu saí de lá Os 15 anos Então Foi uma dificuldade Os amigos Toda uma história construída Mas aí Quando eu cheguei Em Vitória De 97 A 2001 Foi em 2001 No dia 21 de janeiro Que eu decidi Seguir a Jesus A gente queria Mais pormenores Desse dia 21 de janeiro O que foi que aconteceu Como que foi Esse encontro Com o Senhor Jesus Como eu disse A princípio Ficaram marcas No meu coração Das experiências Que quando Adolescente Frequentei a igreja E ouviu as palavras Aquelas palavras Mensagens poderosas Não se pode dizer Que não fica Algo Fica algo Quem está afastado Do evangelho Por certo Testifica disso Fica alguma coisa Lá dentro Embora a pessoa Depois passe a ver Isso Fica lá Fica lá Presente E vez por outra Vem uma lembrança Vem uma saudade Então Vinha essa Essa lembrança E quando eu cheguei Em Vitória Eu fui para o mundo Graças a Deus Devido a formação Que meus pais me deram Apesar de não serem Evangelicos Eles me deram Uma boa formação Eu graças a Deus Nunca bebi Nunca fumei Não vivi Uma vida de impurezas Moralmente falando Deus me guardou Eu Eu não quero dizer Que sou como Moisés Mas me considero Como Moisés Que o nome Moisés Significa Preservado das águas E o Senhor Me preservou Dos males do mundo Acredito que Um projeto O projeto Que ele já tinha Na minha vida Ele me separou Como ele disse A Jeremias Desde o ventre materno Te santifiquei Então o Senhor Já vinha me preparando Porque ele tinha Interesse na minha vida Além de me salvar Um projeto Uma obra específica E eu fiz uma coisa inusitada Eu nunca tinha feito isso Eu sempre Devido a formação Fui uma pessoa Muito regrada Muito educada Tive uma formação Bem preparada Pelos meus pais Mas cheguei a ir A um carnaval E quero contar isso Que é bastante interessante Que eu estava No meio daquela Barulhada toda E só em vitória Em vitória já Dizendo assim Eu não te criei Para viver Em um ambiente Como esse Eu não te Formei para isso E ali o carnaval Perdeu o sentido Para mim E aí começou A trazer a minha memória As palavras Que eu vi Na adolescência Dos cultos Das mensagens E aí eu peguei E aí eu peguei Os meus sapatos Coloquei nas mãos E fui para casa Desiludido com o mundo Eu me sentia um peixe Fora d'água Eu entendi que O que eu queria mesmo O mundo não podia me dar Então Ninguém me forçou Ninguém me empurrou Ninguém me pressionou Por decidir A seguir a Jesus Foi uma decisão Provocada pelo Espírito Santo E eu tomei essa decisão No dia 21 de janeiro De 2001 Como já disse Cheguei para uma amiga Trabalhava comigo Que já era evangélica E disse Olha domingo Eu quero ir para a igreja Eu quero receber a Jesus Como emoção Já foi decidido Já foi decidido Durante o dia O Espírito Santo Fez a faxinha Amém Cedei de músicas Saculares E outras coisas Eu joguei Joguei fora E me livrei De muitas coisas Rasguei Muitas coisas Também Fiz uma trouxa Assim E me livrei Daquilo ali E a noite Eu fui praticamente Só para confessar Mas essa decisão A pessoa Amada No coração Que maravilha Lembra da mensagem Lembra da palavra Específica Daquela noite Mais ou menos Eu já estava Tão ansioso Que eu fizesse O convite logo Que aí Eu já fui Fui o único Na noite Que se decidiu Para Jesus Mas eu senti Uma paz Muito grande Indescritível Foi o único Foi o único No que eu diria Chegou a ter vergonha De estar sozinho Ali na frente? Não, não Não tive Essa decisão Foi uma coisa De Deus mesmo No meu coração E eu fui decidido De casa mesmo Já estava esperando Só o momento Que ele fosse fazer O convite Para eu ir à frente E com a mão levantada Abriu meu coração Para o Senhor E foi isso que aconteceu Talvez algumas pessoas Que estejam nos ouvindo agora Estão também dizendo Bom, eu era como o seu Irmão Eu nunca bebi Eu nunca fui Eu nunca fui Eu nunca fui